É um prazer ter vocês aqui, é um prazer estarem junto comigo para mais uma aula super importante, né? Algumas pessoas me conheceram agora na Semana da Cuidadora de Sucesso, algumas pessoas me conhecem já há muito tempo, né? E hoje vai ser uma aula muito bacana, que eu tenho certeza que vai abrir os olhos de muitas pessoas, vai ter algumas pessoas que vão falar nossa, eu faço isso e nem percebo, né? Então vai ser uma aula literalmente para vocês saírem de cima do muro, pular esse muro, né? E conseguir prosperar na carreira de vocês. Na nossa Semana da Cuidadora de Sucesso, a gente falou muito sobre isso, né? Sobre essa profissão que está em ascensão, sobre essa profissão que não vai faltar emprego e não falta para as pessoas que fazem um trabalho bem feito, para as pessoas que literalmente mostram o seu trabalho. Então, se você seguir o meu passo a passo, né? Se você caminhar junto comigo, com certeza vocês vão perceber que as portas vão se abrir para vocês, né? E aí, antes de falar sobre isso, eu não posso deixar de falar para vocês que a vida de todo mundo tem altos e baixos, né? Que todo mundo tem momentos que está melhor e tem momentos que está pior, às vezes por algum problema, né? E aí eu pergunto para vocês, né? Quem está, tipo, no deserto, quem está no vale, quem está numa fase boa, né? Cada um de vocês aqui sabe que fase da vida você está, né? Se você está numa fase de deserto ou se você está numa fase boa da sua vida, né? E independente de qual fase você estiver, você tem que pensar o seguinte, a gente não é nada, a gente está. Então, tudo na vida é um ciclo, né? E podem ter certeza, cada um de vocês, quem está no deserto, isso vai passar e as coisas vão melhorar. E quem está na fase boa da vida, vai chegar algum problema que a gente vai ter que resolvê-lo também. E isso é muito importante para a nossa evolução. E o que é bacana disso tudo, né? É você passar por cada processo desse com alegria, né? Com amor, querendo sim aprender com aquilo, né? Colocando positividade, que é o que eu mais falo para vocês, né? Em todos esses momentos difíceis que a gente passa e nos momentos bons também. Então, a gente tem que tentar trabalhar isso na gente, no nosso dia a dia, né? Trabalhar sempre a positividade, trabalhar sempre a vontade, né? Principalmente de poder oferecer... Poder oferecer para as pessoas o melhor. Cada um de nós aqui, a gente tem que ter um propósito na vida. Entre o sim e o não, entre as fases boas e as fases ruins, a gente tem que ter um propósito. Sempre vão ter problemas, sempre vão ter situações, né? Que vão nos deixar, às vezes, desconfortável, mas a gente tem que ter um propósito, um objetivo. Qual é seu propósito, né? E aí, o que a gente tem que pensar, né? Que se você deseja alguma coisa, você tem que principalmente, né? Guiar aquilo, guiar seu pensamento, seu caminho, para que você chegue onde você deseja. É como se fosse um barco, sabe? Como que está o seu barquinho, né? No seu dia a dia aí. Para e pensa sobre isso. E aí, o que é muito importante cada um de vocês pensarem? Repare que é um desenho de uma porta, que você vai abrir essa porta para entrar, concorda? E aí, eu te pergunto. Cada um de vocês que estão aqui, O que é que te impede de abrir essa porta? Cada um é em um lugar, cada um é de uma forma, tá? Então, pensem sobre isso. O que é que te impede de abrir essa porta? Para cada um é uma coisa diferente. E eu vou dar alguns exemplos para vocês, que vocês se desculpam, dão desculpas para vocês não prosperarem. Algumas pessoas falam que estão velhas. Uma das coisas que eu mais escuto é assim, Ah, Irlânia, eu já estou velha para isso. E aí, o que eu falo para vocês? Vocês estão velhas para isso? Qual é a sua idade? Leonardo da Vinci, né? Foi um pintor, que uma das suas maiores obras foi pintada quando ele tinha 51 anos, que foi a Mona Lisa. Com 51 anos, quantos de vocês estão com 40 se achando velho? Quantos de vocês estão com 50 se achando velho? Quantos de vocês estão com 60 se achando velhos? Só depende de cada um de vocês. Não tem idade para o aprendizado, né? O aprendizado não ocupa espaço. O seu tempo acabou? Pare e pensa. De repente, não é que ele acabou. Você está com preguiça de sair da sua zona de conforto. Então, é muito importante cada um de vocês pensarem sobre o que eu posso fazer para poder mudar a minha história. E não importa a idade. Nunca é tarde para você sair da sua zona de conforto e perseguir os seus sonhos. Nunca é tarde para isso. Qual é o seu sonho? O que você realmente deseja? Alguém está falando aqui comigo. Não tem curso aqui na minha região e não precisa de ter. O meu curso é totalmente online. Quem faz o curso? Fala aí. Então, para e pensa, né? Se não me valorizam, valorização começa por você. A gente vai falar sobre isso agora. Algumas pessoas falam, mas eu não tenho dinheiro para me capacitar. Ah, eu não tenho dinheiro para correr atrás do que eu desejo. Para, gente. Já pensou em fazer alguma coisa? Sair da caixinha? Muitas vezes a gente vive dentro de uma caixinha. A gente não olha as possibilidades. Já pensou na possibilidade de arrumar um trabalho extra? A Elane, né? Não sei se ela está aqui nesse momento, que é uma cuidadora que faz o meu curso. Ela faz brownie para poder vender. Para quê? Para ela conseguir uma renda extra, pagar o curso e ter mais liberdade financeira. Já pensou em conversar com alguém, com o seu patrão, de repente, para ele pagar o curso para você? Ou, pelo menos, para ele te ajudar? Ou, de repente, para ele adiantar o seu pagamento para você fazer o curso? Pare e pensa. O seu patrão, ele tem interesse que você seja uma boa profissional, porque você cuida de um ente querido dele. Então, pare e pensa sobre isso. Será que não seria uma boa oportunidade? E ainda tem mais. A pessoa vai parar e vai pensar. Caramba, ela está querendo melhorar. Então, você já vai estar ganhando votos de confiança com aquela família. Já pensou em economizar? Quantos de vocês gastam dinheiro com fast food, com lanches? Quantos de vocês gastam dinheiro com roupa, com sapato? Então, se você parar para pensar, gente, a gente compra muita bobagem. Cada um de vocês devem tentar algo novo, sabe? Nem que seja trocar a cor do esmalte, nem que seja fazer alguma coisa diferente. Espalha currículo. Procure novas opções. Uma vez, uma cuidadora... Já contei isso para vocês, não tem muito tempo, então está muito vivo na minha memória, né? Ela deve estar lá no Instagram nesse momento. Se você estiver aí, fala que é você. Deixa eu ver se ela está. Acho que não. Uma vez, uma cuidadora falou comigo que estava insatisfeita no trabalho dela. E aí, falei... E por que você continua nele? Ah, porque eu preciso desse salário para poder viver, para poder sustentar a minha família. Eu falei, não, tudo bem, mas você está procurando um trabalho novo? Ela falou, não. Eu falei, então, você vai ficar nesse trabalho o resto da sua vida. Comece a procurar algo novo. E aí, ela pediu as filhas para poder espalhar o cartão dela, uma redondeza, no bairro que ela desejava trabalhar. E naquela semana, apareceu três propostas de emprego para ela. É exatamente isso. Ninguém vai atrás da Ivete, ninguém vai atrás da Val Ferreira, ninguém vai atrás da Isentinha, da Nádia, da Cíntia Queiroz, ninguém vai atrás da Esther, lá no Instagram, Esther Souza, da Nilceia, da Beth Lovat, da Aline, da Josinha, da Isabela, ninguém vai atrás de vocês. Vocês têm que batalhar. Você tem que ver o que você quer. Porque alguns cuidadores demoram três, quatro horas para chegar no trabalho, sendo que ele desejava trabalhar em outro, que seria melhor para ele. Então, cada um de vocês pensem sobre isso, sabe? O que você deseja? Qual é o seu objetivo? foca nele e vai. Até dar certo. Como anda a sua autoestima? Anda baixa? E muitas vezes, essa autoestima baixa, gente, é o que falaram para você. O que falavam para você? Que você não podia... Aqui, o Hélio está falando, o medo trava as pessoas, e trava mesmo. E muitas vezes, esse medo vem lá da infância, que seu pai, sua mãe, te colocavam medo, te travavam, né? Então, por causa disso, você fica travada, com medo. Muitas vezes, porque lá atrás, te colocaram medo. Falaram que você não era capaz. Não é que queriam o seu mal, não. Mas, dentro das possibilidades, né? Dos seus pais, eles diziam que você podia ir até ali, não podia ir até lá. Não podia ganhar o mundo, que o mundo não era seu, né? De repente, o mundo era para quem tinha condição financeira melhor que a sua. Então, às vezes, lá atrás, já te travavam. A Selma está falando, me descreveu. A mim também, Selma. Não é só você, não. Oi, Vanessa. O que que você pensa de você? Muitas vezes, a gente fala, fulano está desfazendo de mim. Mas você mesmo, não acha que você tem esse valor todo. Então, você tem que começar a mudar, essa chavinha. Eu sou boa no que eu faço, eu estudo, eu me capacito, eu sei que eu sou boa. Começa por você, essa autoestima. We'll be right. We'll be right. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma